Hoje nós vamos provar marmitas, marmitas deliciosas, porém com uma particularidade. Hoje todas as marmitas serão de supermercado. Eu sei que não é um local tão adequado assim para comprar marmitas, porém eu acredito que possamos ter marmitas maravilhosas produzidas num estabelecimento que não é especializado em marmitas. E hoje não teremos sequência de preço nem nada disso, só vamos provar as marmitas do mercado mesmo. Nossa primeira marmita de mercado, custando R$18,90, já veio naquela embalagem clássica de papel alumínio. É uma embalagem que agrada o coração. Vamos pesar a nossa marmita. Por R$18,90 temos 966 gramas de alimentos. Eu achei um preço muito barato pela quantidade de comida que está vindo, mas vamos ver a qualidade, né? Essa marmitinha aqui é vida. Pena que ela está acabando, né? Já comenta aí se na sua cidade você ainda encontra marmitas dessas de alumínio ou já é tudo de isopor. Aqui está quase em extinção. De isopor tem para tudo quanto é lado, mas essa de alumínio vai deixar saudades. Olha o tanto de comida que tem nessa marmita e o tanto de carne e uns trens que tem aqui por cima também. Eu vou tentar decifrar o que veio aqui. Aparentemente temos um refogado de alguma coisa que eu não sei o que é. Está com cara de giló. O perturbado do trem já veio uma hora de des. Gente do céu, não tem pai nessa terra. Tem um negócio aqui que eu acho que é giló. Eu não gosto de giló. Vai dar certo, hein? Tem uma carne em molho, querendo ser um estrogonofe. Tem linguiça assada ou frita. Tem farofa. Tem uma carninha que parece carne de panela. É muita comida mesmo por R$18,90. Vamos começar por partes, porque o negócio aqui está bem cheio. Eu vou começar com carne já. Tem uma carninha fritinha aqui de pedaços. Bem molinha. Uma carne gostosa, não está muito salgada. Estou encabulado com essa marmita. Esse refogado aqui, eu estou achando que é giló mesmo. Eu vou puxar esse trem para o lado. Vou falar a verdade para vocês. Tem coisa que eu como, tem coisa que eu não gosto, mas tolero. Mas giló não, pelo amor de Deus, né? Não sou muito chegado nesse tal de giló não. Aqui a gente tem aquela outra carne que eu disse para vocês, que é com molinho. Hum, está bem gostosa. Eu não imaginava que ia vir tanta comida assim nessa marmita. Aqui a gente tem uma farofinha, mas é uma farofa bem cheia de condimentos. Tem linguiça, tem carne no meio. Eu acho que é os restores de outro dia, né? Mas agrega o valor na farofa. Farofa boa. Nada de miséria, tudo com fartura. Aqui tem um macarrão, que eu acho que é alho e óleo. Macarrão de colher. Para a galera que é contra a colher, está aí, macarrão de colher. A marmita está me impressionando. Está tudo muito gostoso. Não consegui nem chegar no arroz e no feijão ainda. Aqui, peguei o arroz e o feijão. Que é uma parte bem importante da marmita, embora essa aqui seja bem carregada com muitas coisas. Arroz e feijão, ok. Nada demais, mas nada de menos. E aqui tem linguiça. Só de linguiça tem uns dois gomos aqui, inteiros. Umas quatro, metade dessa. Vamos ver como é que está a nossa linguiça, porque eu não sei se está frita, se está assada. Parece que é assada. É, a linguiça não é o melhor da festa não, mas com arroz e feijão fica bom. Galera, mas esse macarrão, essa farofa, está tudo muito gostoso. E como eu disse para vocês, bastante picadinho de carne. E um picadinho bom. Nossa marmita de R$18,90, com quase um quilo de comida, muitas variedades, comida saborosíssima. Não tem como dar alta nota para essa marmita. É lógico que aqui hoje eu vou levar em conta que são marmitas de supermercado, não são marmitas de um restaurante super especializado em algum prato. São marmitas de supermercado, marmitas que são feitas para ser acessíveis. E acessível, essa aqui está mesmo, porque duas pessoas que comem pouco, comem essa aqui tranquilo. Então, para mim, a relação entre custo, benefício e sabor dessa marmita merece nota 10. Maravilhosa. Compraria de novo, sem dúvidas. Eu só ia mandar tirar o vilão. Nossa próxima marmita é de um estabelecimento que tem duas unidades na mesma cidade. Quem é daqui já vai saber que só tem um mercado, que aqui tem dois. Mas quem não é daqui, procura no Google. Ou só se essa marmita for a melhor também, eu vou falar qual mercado que é. Temos aqui nossa marmita de R$14,90. E eu peguei uma de cada unidade do mercado para mostrar que pode ter diferença, sim, do mesmo estabelecimento ou do estabelecimento que leva o mesmo nome, porém em outras unidades. Essa marmita eu acho bem legal que dá para você ver tudo o que tem nela. Então você já escolhe a comida sabendo o que você vai comer. Vamos pesar ela. É uma marmita de R$14,90, muito acessível. 723 gramas. Um ótimo custo-benefício. E essa dá para mostrar para vocês em pé. Tem um arroz e feijão por baixo. Aqui tem um frango assado, que eu acho que é uma sobrecoxa. Aqui tem uma farofa, que está bem bonita, cheia de bacos e linguiças no meio. E aqui tem um negócio que eu não sei o que é. Tem uns frangos por baixo. Não sei se é uma lasanha de frango, se é um escondidinho de frango. Se é um... Vamos descobrir agora. Muito prática. É isso aqui. Eu acho que é um escondidinho de frango mesmo, porque por cima é queijo. Ou é uma lasanha de frango? Bom, se é lasanha não tem massa. Não sei lá o que é. É um frango desfiado com queijo por cima. Dá uma olhada aí. É bem bonito. Bastante queijo, bastante frango desfiado por baixo. Vamos provar. O frango está um pouco seco. Eu acho que era para ser um fricassê com queijo em cima. Não entendi muito bem, não. Mas não é ruim, não. Já arrumei um cantinho aqui. Vou provar o arroz e o feijão. A minha também é bastante feijão. Me agrada muito. Um bom arroz e feijão. Não é aquele caseiro, mas fica ali no intermediário. Agradável. Agora essa farofa aqui está chamando minha atenção, por quê? Está cheia de recheios. Olha aqui, galera. Dá uma olhada no tanto de coisa que tem no meio dessa farofa. Ah, me agradei. Farofinha bem boa. Bastante bacon, bastante calabresa. Agora sobrou o frango para a gente provar. Vem um pedaço de frango assado. Pedaço de sobrecoxa, bem bonito. Está desmanchando. Realmente está muito bonito. E o cheiro está muito agradável. Que sobrecoxa maravilhosa. Muito boa. Desmanchando. Bem temperadinha. Os marmitas de mercado estão me surpreendendo. Agora vamos lá para o conjunto da obra. Misturei arroz, farofa, frango. Eu peguei frango da sobrecoxa. E tem um frango desfiado aqui ainda do lado. Bom, assim que enche os olhos. Marmita de R$14,90. Pesando quase 800 gramas. Na minha opinião, um ótimo custo-benefício. Uma comida muito gostosa. De 0 a 10. Nota 10. Hoje vai ter empate. Vai ser 10 do começo ao fim. Quis marmitas deliciosas. Se empatar todo mundo no 10, no fim das contas, eu não vou precisar nem falar o nome de nenhum mercado, porque vocês vão saber. Chegou aqui, qualquer mercado que vocês entrarem vai ter comida boa. Mas por enquanto, está empatado. 10 para a primeira, 10 para a segunda. Comidas muito boas. Compraria de novo? Com certeza. Só relembrando, gente. Não são marmitas perfeitas, de tudo perfeitas. Mas estão levando 10, porque tem um ótimo custo-benefício. E a proposta da marmita do mercado é ter um ótimo custo-benefício. Essa é uma comida fácil ali, um alimento disponível, para você que está passando ali e precisa se alimentar na correria do dia. E também é muito bom para os funcionários do mercado. Porque se você for cozinhar em casa hoje uma marmita com toda essa quantidade de comida, não sei não se você vai conseguir toda essa variedade e qualidade com esse preço. E aqui a gente tem a nossa segunda marmita do mesmo mercado, porém não é o mesmo. É o mesmo que não é o mesmo. É o mesmo mercado, porém em outra unidade. E a gente já percebe aqui bastante diferença. Nessa a gente tem bem menos feijão, mais arroz. A gente tem um pedaço de sobrecoxa bem bonito. Inclusive, olhando assim, parece que é recheado. A gente tem uma abóbora cabotiá e tem uma couve refogada com um pouquinho de farofa. E parece que tem o mesmo negócio que tinha no outro lado de frango e queijo. Vamos pesar. O preço é o mesmo da outra, R$14,90. Olha, até o peso, 733 gramas. A outra deu 720, alguma coisa, 23, acho que foi. Bem legal. Gente, eu gostei dessa embalagem. Ó, saiu inteirinha a tampa, sem rasgar, sem nada. É realmente abóbora. Já deu um cheirinho todo diferente para a marmita. E é abóbora com carne seca. Ó, um pedaço de jabá aqui. Eu nem gosto muito de carne seca, mas vamos ver como é que está isso aqui. Gostosa. Vamos provar nossa abóbora. Abóbora cabotiá é muito gostoso. Hum, docinha. Bem boa. Ah, eu pensei que era o mesmo negócio de frango que tinha na outra e tinha nessa também. Mas não. Dois estabelecimentos com o mesmo nome, na mesma cidade, porém com alimentos diferentes disponíveis nas suas marmitas. Aqui a gente tem alguma coisa que parece uma lasanha de presunto e queijo, alguma coisa assim. Vamos provar nossa lasanha de presunto e queijo. O que já me leva a deduzir que a outra era uma lasanha de frango. Essa lasanha de presunto e queijo com molho branco está mais gostoso do que o negócio de frango que eu comi na outra. Vamos provar o arroz e feijão deles. Quase não tem feijão, mas tem um pouquinho escondido aqui no fundo. Arroz e feijão parecido com o outro. Não é aquele prêmio, aquele arroz e feijão de restaurante bistrôs, mas muito bom. E essa abóbora aqui está me chamando a atenção. Bem gostosa. Aqui a gente tem uma couve refogada que está bem passada do ponto de couve que estamos acostumados. Eu gosto da couve só assustada. Você taca uma gordura bem quente, joga a couve, dá duas mexidas, desliga o fogo e tira e manda para dentro. Essa está bem, bem, bem refogada mesmo. Até perdeu um pouco da cor, mas eu entendo que ela está em uma marmita fechada há um certo tempo, então é natural que isso aconteça. Mas vamos provar aqui nossas couves. A couve está boa, está agradável, gostei. Mas agora eu vou para a parte que está mais me chamando a atenção, que é essa coxa de frango aqui. Não é recheada não, já bati no osso aqui já. Mas ela está com um dourado bem bonito. E quem come marmita tem que aprender a cortar as coisas com a couve. Vamos lá para a nossa sobrecoxa de frango, vamos ver se está melhor do que do outro. E sim, a sobrecoxa também está maravilhosa. Porém, a outra estava um pouquinho mais desmanchada e um pouquinho mais molhadinha. Mas nada que estraga a experiência. Está muito gostosa essa marmita. Também fica com uma nota 10. Compraria de novo, sem dúvidas. Essa brobinha está um show. E agora vamos para a marmita de um mercado que ao chegar lá eu descobri que hoje eles não faziam marmitas. Todos os outros dias sim, mas hoje não. Porém, eles vendem as comidas separadinhas. Então eu comprei as porções e montei a minha própria marmita com o preço mais ou menos igual das outras para não ficar muito diferente também, né? Eu achei uma vantagem lá. Lá dá para você escolher tudo separadinho, dá para você escolher o tamanho da carne que você quer, a carne que você quer, porque tem vários sabores lá. Eu achei bem legal. E nos fins das contas não saiu tão caro assim não. Mas vamos às somas para ver quanto deu nossa marmita. Começando com 3,24 de feijão. 3,24 de feijão. Mais 2,10 de arroz. Mais 6,25 de um pedaço de lasanha que eu peguei. Porque os outros tinham lá uma lasanha de frango, uma lasanha de sei lá o que. Só uma marmita de alumínio que eu não consegui ver o que tinha dentro, né? Então eu peguei uma lasanha para fazer uma graça. Eu peguei um pedacinho de carne. Como eu podia escolher qual carne eu queria, eu optei por uma panceta suína. Panceta de vaca não tem, né? Então mais 7,46 da nossa panceta. Totalizando R$19,19. Está dentro da margem ali que eu tenho para trabalhar de acordo com as outras marmitas. Vou pesar. Pesar é tudo assim mesmo. Deu 679 gramas. Quer dizer, ela é um pouquinho mais leve do que as outras. Entretanto, eu acho que veio mais lasanha e mais carne nessa. Vamos começar aqui com o nosso feijão. Nossa! O feijãozinho parece que é cozido hoje. Tudo com muita delicadeza. Feijão por baixo para ficar com gosto de marmita. Aqui o nosso arroz. O arroz está com cheiro de arroz sem cheiro de nada. E eu pensei que ia ser pouco e não é não. Nossa lasanha. E a nossa panceta. A propósito está bem bonita. E aqui ficou o mel da panceta. Eu não vou colocar isso aqui não porque eu quero continuar fazendo o vídeo para vocês durante um bom tempo. E isso eu acho que me geraria um infarto. Dessa vez eu vou usar garfo de faca que fica mais fácil de me locomover aqui pelo prato. Vou começar pelo arroz e feijão. O feijão aparenta estar muito gostoso e o arroz aparenta estar muito mais ou menos. E era o que eu tebia. Feijão lindo cozidinho na hora e arroz, água e sal. Vamos provar nossa lasanha que veio um pedaço bem considerável. E é uma lasanha boloenza com presunto no meio. Se o italiano veio uma lasanha boloenza com presunto no meio a gente teria um problema seríssimo a nível de nação. Eu não acho ruim não. Eu só acho que não tinha que ter. Mas vamos lá. Retiro o que eu disse. Tinha que ter sim. Lasanha boa. Vou falar a verdade para vocês. Quando me der vontade de comer uma lasanha eu não vou mais fazer lasanha muito menos comprar aquelas congeladas no mercado que é pelo amor de Deus, né? Os lasainhas ruins. Vou comprar isso aqui. R$6,00 mata a lombriga de comer lasanha. Tem uns pedacinhos maiores de R$10,00, R$12,00. Mas uma lasanha com gosto de lasanha caseira com gosto de lasanha de vó. Isso aqui está bom demais. Até agora sensacional. Arroz e feijão meia bomba. Igual de todas as marmitas que foram até agora. Mas a lasanha muito boa. Ó, já começou desfriando a carne de porco e eu amo isso. É bom. Aquele corinho de porco que estica não está pururuca. Está esticante. Para mim esse é o couro de porco mais gostoso que tem. Já comenta aí. Você prefere couro de porco pururuca ou chicletoso? Igual esse. Chicletoso muito melhor. E agora vamos provar a carne da panceta. Não sei se vai estar tão suculenta assim mas aparenta está muito gostosa. É, a parte de baixo da carne de porco está bem seca. Mas a parte de cima salvou. Está bem molhadinha desfiando. Mas como eu disse fica lá para você escolher. Eu escolhi esse pedaço porque estava menor para ficar dentro do orçamento ali. Mas se você pegar um pedaço maior pode estar mais suculento ou um pedaço menos tostado. Ali você encontra para todos os gostos. Eu se eu fosse pegar de novo eu ia pegar um pouquinho menos tostadinho que esse. Eu acho que estaria melhor. Porém essa lasanha aqui nota mil. Então nossa marmita de mercado de R$19,19 que foi meio montada no estilo Frankenstein fica também com uma nota 10. Como eu disse para vocês todas as marmitas de hoje estão sendo julgadas de acordo com o parâmetro marmita de mercado. E pensando por esse lado com a régua nesse nível todas elas ficaram com 10. Essa lasanha merecia até mais. Só que a lasanha puxa para cima e o porco puxa para trás porque ele está um pouquinho seco. Compraria de novo sem dúvidas. Ainda mais essa aqui que dá para você escolher o que você quer. Eu não ia pegar arroz e feijão eu ia pegar só lasanha. Eventualmente comprarei de novo. Principalmente só lasanha. São marmitas bem gostosas muito bem recheadas e com custo benefício muito bom. Como todo mundo ficou com 10 não vou falar o nome é de ninguém. Porém se você chegar aqui na cidade você já vai saber que dos quatro mercados maiores que tem aqui os quatro vende marmitas e a marmita dos quatro são boas. Você não vai passar raiva com nenhuma. Pelo menos eu não passei hoje. Vai que você pega um dia ruim. Aí a culpa já não é minha. Se gostou do vídeo deixa aquele joinha para a gente isso ajuda muito o nosso canal. Já não saia do YouTube já vem aqui e assiste esse próximo vídeo que está te esperando depois desse. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Preço bom comida boa me surpreendeu. Tchau, tchau, tchau.